Se pensas que acabou, ainda vai começar A moda do Coduro veio para ficar Loiras e morenas prontas para dançar E todos bem alto, um grito vamos dar O baile começou nesta noite de verão A loira se aproximou e me puxou pela mão Levou-me para a pista, começou a dançar Ao som deste Coduro pôs a malta a vibrar De seguida a morena também me puxou Estava tudo tão louco com este meu show Bem juntinho às duas o calor apertou Ao som deste Coduro vamos curtir o som Se pensas que acabou, ainda vai começar A moda do Coduro veio para ficar Loiras e morenas prontas para dançar E todos bem alto, um grito vamos dar Se pensas que acabou, ainda vai começar A moda do Coduro veio para ficar Loiras e morenas prontas para dançar E todos bem alto, um grito vamos dar O baile começou nesta noite de verão A loira se aproximou e me puxou pela mão Levou-me para a pista, começou a dançar Ao som deste Coduro pôs a malta a vibrar De seguida a morena também me puxou Estava tudo tão louco com este meu show Bem juntinho às duas o calor apertou Ao som deste Coduro vamos curtir o som Se pensas que acabou, ainda vai começar A moda do Coduro veio para ficar Loiras e morenas prontas para dançar E todos bem alto, um grito vamos dar Se pensas que acabou, ainda vai começar A moda do Coduro veio para ficar Loiras e morenas prontas para dançar E todos bem alto, um grito vamos dar Se pensas que acabou, ainda vai começar A moda do Coduro veio para ficar Loiras e morenas prontas para dançar E todos bem alto, um grito vamos dar Se pensas que acabou, ainda vai começar A moda do Coduro veio para ficar Loiras e morenas prontas para dançar E todos bem alto, um grito vamos dar Se pensas que acabou Se pensas que acabou